Chora, chora, chora E ficou na solidão Levou um abraço meu E me deixou um triste adeus Brincou com meu coração E me deixou na ilusão Se você soubesse o mal que me fez Você não voltaria pra me fazer sofrer outra vez Se você soubesse o mal que me fez Você não voltaria pra me fazer sofrer outra vez Chora, chora, chora Eu não vou me incomodar Chora, chora, chora Você nunca soube me amar Quis me ver sofrendo E ficou na solidão Levou um abraço meu E me deixou um triste adeus Brincou com meu coração E me deixou na ilusão Se você soubesse o mal que me fez Você não voltaria pra me fazer sofrer outra vez Se você soubesse o mal que me fez Você não voltaria pra me fazer sofrer outra vez Você não voltaria pra me fazer sofrer outra vez E aí